A graça e a paz do Senhor queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu Edinho Muniz, professor de educação física, junto com a minha esposa Renata Muniz, numa maratona incrível de vídeos, exercícios na sala, levando para dentro da tua casa, mais energia, mais saúde, mais disposição, mais bem estar, nesse período tão complicado de quarentena, o pessoal não está podendo se exercitar, não estava podendo se exercitar, já mostramos por A mais B que é possível sim, se exercitar, se alegrar, se divertir, queimar as bordinhas de catupiry, a feijoada, o bacon, o chocolate, essa parte a gente pula, né? Mas sim, algo tão importante que é atividade física, trabalhar a parte cardio, respiração, isso é tão importante. Sabiam que sedentarismo mata muito mais do que até mesmo obesidade? Existem muitos obesos que eles são ativos, e o sedentarismo tem matado muita pessoa magra. Olha só, incrível, né? E preocupante. Ainda bem, graças a Deus você não faz parte desse grupo, porque você já faz parte dessa comunidade do vírus do bem. Então, que maravilha, aqui na TV Vinha SP, nós com uma programação inteira para a tua família, para todos da tua família. Para os seus pititicos, para os mais grandinhos, para os jovens, para os adultos, para as crianças de 60, 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos, né? 120 anos, tudo incrível para você. Então, e o que a TV Vinha SP está levando para vocês? Comigo, com a Renata, e agora com você também, exercícios na sala. Então, já conhece? Já sabe que o negócio é bom, né? Então, deixa aquele joinha para nos ajudar no canal. Você, a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindos. Convido você também a depois buscar lá atrás, nos demais vídeos que nós temos, exercício de musculação, alongamento, dense move. Tem tudo uma sequência incrível, para que você possa se exercitar, ganhar um condicionamento físico melhor. Ó, condicionamento físico é o que a gente vai fazer hoje. Um condicionamento físico melhor para a tua saúde. Para a tua vida, para o teu bem-estar. Beleza? Então, TV Vinha SP, cuidando do corpo, alma e espírito. Incrível? E hoje a gente vai trabalhar condicionamento físico. Então, Edinho, eu não tenho equipamento em casa, eu não tenho... Assim que acabar a quarentena, a gente vai começar a usar alguns equipamentos elásticos, tensores, essas coisas. Porque é fácil ter esses materiais para fazer exercício e atividade física. Mas como não tem hoje, tudo que nós temos utilizado é aquilo que você tem em casa. Cabo de vassoura, hoje não vai ter cabo de vassoura. Tem um monte de gente falando, nossa, quando você pega o cabo de vassoura dá vontade de Jesus voltar logo. Por quê? Porque, pensa que com um cabo de vassoura a gente consegue fazer exercícios super intensos. E hoje a intensidade vai ser punk, hein? E o que a gente vai utilizar? Aquilo que nós já utilizamos para musculação. No caso aqui, a garrafa pet, que você pode colocar água, pode colocar areia, pode colocar pedra. Tem também saquinhos de arroz, feijão, lentilha, grão de bico, açúcar, 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 não pode. Na verdade, claro que pode, né? Mas a gente está falando de alimentação saudável. Então, procura controlar o açúcar que você come dentro da tua casa. Está vendo? Aqui está tudo ensaiado isso. Então, a Rê vai utilizar saquinho de arroz de um quilo. Então, você pode, estou conversando com você para dar tempo de você também pegar esse material para que você possa treinar dentro da tua casa. Que eu tenho certeza que algo você tem para poder trabalhar como peso para você. Está certo? Maravilha, bacana. Bora fazer um trabalhinho de condicionamento físico? Isso, relaxa esse. Pode colocar aí no canto. Vamos dar uma aquecida primeiro. E bora lá! Ah, depois quero saber de você. Deixe nos comentários. Zedinho, eu suei, eu transpirei, eu cansei. Eu morri, mas passo bem. Uou! O aquecimento já é mais punk hoje, hein? Maravilha! Lembrando, cada um na sua intensidade, no teu nível de condicionamento físico. Mas todos aqui com o intuito e a ideia de melhorar cada vez mais. Beleza! Vai sair saltinho duplo lateral. De que forma? Vamos, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Uh! Arreio! E você? Tem acompanhado firme com a gente? Hoje a criançada vai adorar. Vamos saltar bastante. No lugar. No lugar. Para não. Quatro. Três. Dois. Dois pezinhos juntos. Uh! Jogou para frente. Jogou para trás. 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 Jogo! Frente e trás! Frente e trás! Vai! Três! Dois! Marchinha! Pega o pezinho! Uau! Marchinha! Bora! Um! Dois! Três! Quatro! Vai pra lá! Um! Dois! Três! Quatro! Gira! Três! Quatro! Um! Quatro! Bora! Quatro! 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 Uau! E aí? Rebuilt! Strength! Let's go! Para! Um! Dois! Um! Dois! Um! Dois! Um! Ai! Tá cansando o meu bracinho! Força! Nossa! Três! Dois! Um! Calcanha lá atrás! E segura o braço! Boa! Sorrisão faz parte, viu? Pode sorrir aí, ó! E aí, Robson? Ah! Sorrisinha! Tá vendo? Sorrindo fica mais bonito, fica mais gostoso! Beleza! Mantém calcanhar no bumbum! Não para! Só que o pezinho agora, ó! Abre! Fecha! Abre! Fecha! Abre! Fecha! Abre! Fecha! Au! Aê! Uou! Segura a perna! Respira! Pezinho agora, ó! Ele vai aqui, ó! Beleza? Isso! Fecha assim, aqui na frente! Isso! Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa! Três! Dois! Um! Let's go! Vai! Não para! Três! Dois! Um! Relaxa! Ficou gostoso? Facinho! Olha, a Renata falou nem tintim nada! E você? Tá tintindo alguma coisa? A gente vai fazer o mesmo movimento e sincronizar com um saltinho duplo! Ai, 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 papai do céu! Como é que vai ser, hein? Senhor! Já errei! Senhor, capacita seus filhos, senhor! Três! Três! Dois! Um! Bora lá! Foi! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Dois! Ou! Ah! Minha esposa precisa ajeitar a roupa! Ela tá aparecendo aí pra todo mundo, né? Dá pra você aí! Vambora! Três! Dois! Um! Marchinha! Relaxa o braço! Só que não para! Não para! Não para! Mas não para! Não para! Não para! Não para! Vai descer! Afunda a frente! E puxa o pezinho! Ó! Afunda a frente! E volta o pezinho! Beleza? E vai alternando! Pé direito! Pé esquerdo! Vamos lá! Três! Dois! Um! Se embora! A frente! Vai! Isso! Ah! Mas tá lindo! Eita! Boa! Boa! Não para! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Sério mesmo! Três! Dois! Um! Solta o pezinho! Uou! Ó o braço! Tá sem peso! Tá bom! Quatro! Três! Dois! Um! Corridinha no lugar! Isso! Três! Dois! O que é pra fazer agora? Um! Ai Jesus! Pique! 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 Vamos! 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 Acelera! Três! Dois! Um! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Baixinha! Uh! Três! Dois! Um! Corridinha no lugar! Acabou, né? Não? Puxa! Quatro! O que que tem agora? Três! Dois! Um! E aqui no lugar! Vai, 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 vai! Acelera! Acelera no máximo! Três! Dois! Um! Agachou! Fica! Três! Dois! Três! Um! Dois! Vamos pra terminar! No lugar! No lugar! No lugar! Vamos! E... Três! Dois! Agachou! Três! Dois! Um! Caminha! Caminha! Tranquilinho! Respira! Respira! Não para de uma vez! Vai caminhando! Uau! Quero saber! Como foi hoje? Ó! Suou, hein? É? Suou! Um pouquinho! Ótimo! Ó! Controla a respiração, ó! Segura! Ótimo! Baixando devagarzinho! Beleza! Pé na frente, outro atrás, ó! Alonga! Panturrilha! Peitoral! Isso! Sobe bem! Arriga pra dentro! Peito pra fora! Sente alongar! Batatinha na perna! Tá difícil? Tá fácil! É só flexionar um pouquinho o joelho da frente! Ótimo! Três! Dois! Um! Gira! Girou! A mão! Inverte a perna! A mesma coisa! Só inverte a perna! E o bração! Ótimo! Isso de pé é melhor! Incrível! Equilibra bem, ó! Respira! Ó! De repente o nariz tava congestionado e até descongestionou, né? Ótimo! Beleza! Pode apoiar em algum móvel! Segura a perna na trás! A Renata apoia na estante dela! E você? Deixa nos teus comentários! Você se apoiou aonde? Gente, eu quero tanto conversar com você, eu quero saber como é que tem sido esse período pra você! Troca a perna! Então, olha só! Uma maratona incrível! Hoje a gente trabalhou bem! Foi um período não tão longo, mas bem intenso! Aonde a gente busca o quê? Melhorar bastante a parte cardio! Condicionamento físico! Com peso, sem peso! A ideia! Depois que acabar a quarentena, relaxou! Afastou as duas perninhas! E buscou! Lá embaixo! A hora que acabar esse período de quarentena, vocês já vão tá voando! E aí eu vou começar a passar uns exercícios pra quem tá voando! Tá vendo? Vai ser incrível! E eu conto com você! Pessoal tardinho! Esses exercícios vão continuar depois da quarentena? A gente pretende! Mas você precisa ajudar a gente! Sobe devagarzinho, desenrolando! Então, pra que a gente possa continuar esse trabalho, a gente precisa da sua ajuda! Faça viralizar esses vídeos! Deixa o teu joinha! Compartilha no teu Facebook, Instagram, no teu Twitter! Twitter dá pra compartilhar essas coisas? No Twitter! É... WhatsApp! E aí vai ser realmente incrível! A ideia é... Se exercitar na sua sala, num período que nós não estamos podendo ir pra rua fazer exercícios, atividade física! Não tem academia, não tem parque, não tem clube, mas você tem a tua casa, graças a Deus! Maravilha! Gente, hoje foi bem punk! Hidrate-se! Deu pra suar bem! Então, hoje o dia tá mais calorzinho, tá mais friozinho, na tua casa tá quentinho, você vai transpirar, hidrate-se bem, tá? A hidratação que você faz, no dia que você se exercita, no fim do dia tem que ser mais água do que você costuma a beber. Edinho, eu bebo dois litros por dia de hábito! Ótimo! Quando você faz atividade física, você não vai tomar dois litros, você vai tomar pelo menos uns dois litros e meio a três, porque você desidratou bastante, e isso vai ser fundamental pra você. Muitas vezes a gente tá com algumas dores, você acredita que desidratação também causa dor? É incrível e muito importante se hidratar, beleza? Então, hoje o condicionamento físico ficou por aqui, né? Apesar, enfim, apesar que, Edinho, eu já comecei desde o início das atividades na sala, eu já tô assim. Nossa, esses exercícios que pra muitos estão pesados, tem gente que já tá achando leve. Você pode repetir esse vídeo durante o dia? Claro! Edinho, eu posso fazer esse vídeo pela manhã e um outro vídeo na parte da tarde? Posso! E um outro na parte da noite? Aí é incrível! São as pessoas que a gente tá falando que tá voando. E eu quero saber de você, como é que tá? Deixa aí nos seus comentários. Nos siga nas demais mídias sociais. No YouTube, PW Silva Oficial. Sempre uma palavra de edificação pra tua vida, pra tua família. Me siga também lá no Instagram. Edinho Underline Saúde. Lá também tem algumas dicas de boa alimentação, boa hidratação, atividade física, realmente algo incrível. Me siga lá, me chame no direct, mande pra mim as suas fotos. Me chama, me manda os seus vídeos. Eu e a Rê, a gente dá muita risada com as criançada pulando com a gente na frente da televisão ali. Quero saber como é que tá lá na sua casa. A alegria tá reinando? Então, vem aqui com a gente. Te espero no próximo vídeo, beleza? Valeu!